Salve, salve galera, eu sou o Serquilho e estamos aqui em São Paulo paraquedismo para acompanhar mais um salto ou duplo Hoje, domingão, 21 de julho, com o nosso passageiro, o William E aí, meu bom? Muito prazer, eu sou o Serquilho e vou estar te acompanhando nessa aventura, fechou? Show de bola, bora! E aí, já sabe o que te espera lá para cima? Céuzão azul, o dia está bonito, o clima está tenso E aí, o que foi essa ideia? De quem? Foi boa ideia, ela não deu de presente, porque tem umas aqui que dão de presente e falam que só vai ele E aí, te manda tirar paraquedas aí, sem paraquedas É, 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 sem paraquedas E aí, você tem que pular, né? Sim A mão, a mão, a mão, a mão Iiiiih, está se entregando desse jeito aí, velho, olha essa posição aí, olha Vamos ao alto, pé para trás Mão no equipamento, estou fodido aí, cabeça no ombro, caiu do avião, dava a perna para trás Boa garota, isso aí ó, vamos cá aí, vamos se divertir então, vamos Tchau 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 Limpô Tchau Tchau E aí, carinha Está tudo bom? Limpô Digo, suave, brincando, hein? Tudo tranquilo, brincando, né? O xílio está suave, né? O xílio está acabado quando abrir aquela porta ali Oh, ali é só treinadinho Aí vem, olha o brinco Brinco! Passar dentro do céu! Estranho pra mim! Olha isso! Vamos olhar, hein? Se não tiver dentro mais, nada chegou, né? Fala que isso! Agora vai ficar tão ruim Eles disseram que descer com o motorista é pior Eu tô pior, né? Ah, é melhor! É mais rápido! É mais rápido! Bora lá pra barulho! E aí A GIDAR BOLOJ A GIDAR A GIDAR A GIDAR A GIDAR Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Parabéns do sol, que foi o primeiro dele, valeu, Anoim! Vamos juntos! São Paulo para que diga mais uma galera preparada! E você é o? Eu sou o William! É o William que está todo adrenalado! Fala aí, William! Adrenalado, adrenalado! Você falou que não veio ter nada nas causas, mas eu acho que já fez! É isso daí! Vamos ver de perto essa aventura então? Vamos ver o que vai pegar aí! Vamos ver se a gente vai repetir a dose! Você é só a sensação! Porque dizem que pelo menos uma vez na vida você tem que fumar, né? Você vai gritar tanto! Entendeu o treinamento direitinho? A mão, a mão, a mão! Ah, não sou eu que pulo, né? Vamos lá! William, treina direito! Mão no equipamento! Mão no equipamento! Tô fudido aí! Cabeça no ombro! Saiu do avião, dobra a perna pra trás! E vai, meu Deus! Me protege! É isso daí! Vamos lá! Bora! Mão no equipamento! 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 E aí, bora tirar o pé do céu, né? Agora, agora, vou bater agora. E aí, Mário? 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 Por enquanto tá suave, hein? É. Só vendo a paisagem, curtindo. Tá alto ou não? Rapaz, tá um pouquinho o caminho. A gente tá chegando na merda. A gente tá chegando na merda. É, agora... É verdade, né? É nóis, tamo junto. É, agora... É, agora... É, agora... Tchau. Tchau. Tamo junto, caralho! Tchau. Top. Top, muito bom. A sensação é maravilhosa Vai pegar primeiro que ele Muito bom, muito bom Dá um puta medo no começo Mas depois de essa alegria Show de bom Gostei Igual parte que eu fiz mais Na queda livre ou com a fianda? Na queda livre A sensação de queda livre é Fantástica Vamos fazer na frente Uhul Que bom Valeu, parabéns pelo sal Tamo junto Uma vez na vida É aquilo que todo mundo fala Pelo menos uma vez na vida Você tem que pular de paraquedas Tentar sentir a emoção A porta é dar aquele medinho Mas depois que desce Parabéns pelo salto Foi o primeiro dele Valeu, é nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau